Boa noite, hoje estamos com a Filipa, vamos ter uma conversa, ou melhor, pura conversa em dia, que já não nos falamos há uns dois anos, há uns dois anos, e começamos por onde tu quiseres, porque tanto posso ser eu a fazer perguntas a ti, como tu a mim, é diversificado, uma vez que o meu cunhado começou com isto, e que frisou bem, tanto podia ser ele a cá estar a falar com alguém, ou duas pessoas virem e falar, portanto cá estamos nós, esperemos que gostem. A gente vai estrear a casa. É verdade. Filipinha, nós conhecemos melhor. Eu conheci-te, eras bebê, tinhas pouco mais de dois meses, nasceu-te em março, certo? Sim. Eu em maio fui operada à minha perna direita, onde tiraram-me 4 cm de tíbia, porque eu em dezembro do ano anterior já tinha tirado 6 cm de tíbia da perna esquerda, e em maio quando eu fui operada veio o enfermeiro César perguntar se a tua mãe podia vir falar comigo. A minha mãe deu logo a autorização, que sim, claro, que não havia problema nenhum, porque por teres nascido com esse problema, vamos dizer, porque é um problema de saúde, não é? Fala-me um bocadinho como é que foi a tua adaptação na escola, os... A minha adaptação foi sempre fácil, até porque, como eu penso muitas vezes, é mais fácil nascer logo com uma deficiência do que ter uma deficiência aos 20 ou 30 anos, devido a um acidente ou algo que depois faz com que uma pessoa já saiba o que é a vida normal e depois dá uma volta de 360 graus e é muito pior. Por isso a minha adaptação foi recorrentemente, ao longo de todos os anos, tive sorte sempre, também andei no ensino normal, nunca tive... Andaste na escola? Então andei no jardim de infância do Vimeiro, depois fui para a escola primária da Cabeça Gorda, escola básica dos Campelos, escola secundária da Lourinhã, fui para a universidade para as Caldas da Rainha e agora estou a tirar o mestrado em Lisboa, na Faculdade de Belas Artes. Na altura, quando a tua mãe veio falar com a minha e depois quis ver como é que eu era, eu na altura, com 12 anos, já sabia dar respostas por mim. Claro que era um problema completamente diferente ou uma parte da saúde completamente diferente da minha, mas aparentemente idêntica, não é? E a tua mãe veio buscar muitas forças a mim e eu vejo isso. E na altura que a tua mãe veio dizer que tu ias para a universidade, depois, mais tarde veio dizer que a minha Filipe vai tirar a carta que deste me bolei até aqui, da minha casa aqui, não é verdade? E eu estava desejando de andar contigo de carro. Então pronto, um dia deste fazemos uma viagem mais longa. Fazemos isso em dois minutos. É verdade. Adorei. Fiquei. Eu sei que há pessoas que faz confusão ser eu a dirigir, mas talvez não faça tanto da confusão, mas eu gostei, além de ter vestido, andado na mesma escola de condução e ter o mesmo instrutor. Também não há muita escolha nesse aspecto de escolas de condução adaptadas, porque agora atualmente ou é aqui ou nas Caldas da Rainha, a mais próxima, não sei como é que foi na tua altura. Na minha altura também tínhamos a escola em Torres, ao pé dos Correios, foi aí que eu tirei, que tu tiraste também, a Milcar, não é? Não sei o nome. É aquela que fica na rua. Logo a seguir aos Correios de Torres Vedras e tinha a Santa Maria em óbito. Na altura eu também estava a estudar nas Caldas, mas preferia fazer de comboio das Caldas a todos. Eu também fazia de comboio, via de comboio para ter as aulas. O instrutor até a mim a buscar à estação de comboios. Eu fazia esse trajeto a pé para ir para o código, porque eles estavam sempre a dar aulas e eles tinham sempre aulas de código nessa altura, porque eu cheguei às 6 da tarde e como tinham sempre aulas de código, não dava para mim ir a buscar. Eu fazia aquele trajeto a pé. Então, entre ter exames e ter que tirar a carta, era um desafio maravilhoso, não? Eu também só me iam buscar porque eu ia ter a aula de condução, então eles começavam logo ali, enfiava as coisas no carro e pronto. Mas sim, é um desafio. E eu sempre tive sorte que eu consegui logo tudo à primeira, fiquei logo despachada. Eu já tive um contratempo. Passei no código e depois na condução chumbei-me exatamente no mesmo sítio que o meu falecido irmão. Exatamente. Porque era sentido único. foi numa passadeira, uma senhora ia passar, ela ia passar, tinha uma carrinha, a senhora vem no passeio e depois eu fiquei um bocado baralhada porque se aquilo era sentido único ou se era dois sentidos, o examinador caladinho e vamos e a Fátima não faz nada, passa a passadeira à direita e eu, então você passa a passadeira à direita e eu, não estava ninguém na passadeira, então não viu a senhora e eu, desculpa, ele, ah apesar de tudo tem uma boa condição. Depois fui lá a segunda vez e passei, pronto, passei. Eu quando, aquilo tem uns X dólares para fazer, já não sei se é 25 ou o que é, e depois pode-se ir a exame e os instrutores disseram-me que convinha não ir a exame senão eu ia chumbar porque não era assim tão boa a estacionar. Eu fiquei muito triste, fiquei muito zangada que ia ter de pagar mais aulas e que podia já ter ido a exame e passava de certeza, mas pronto, lá ouvi-os, que eu serei mais experiência na área, por lá paguei mais umas 5 ou 6 aulas e quando fui, foi logo à primeira, afim, ainda bem. Acho que é estes desafios que nos fazem querer mais, não sei se é esse sentido que tu tens, pelo menos eu sou assim, quando tenho um obstáculo, não, tenho que conseguir e foi um bocado por aí e eu contigo, agora regressando assim um bocadinho ao meu passado, não falando tanto de mim, mas mais de ti, sabes que eu queria fazer algo contigo e no outro dia eu disse à minha irmã, epá, eu gostava de fazer qualquer coisa que a flipa porque pertencemos à mesma freguesia, eu nem sabia que tu estavas do lado da Lorinha, não é? É recente, por isso. Pronto, mas de qualquer maneira somos sempre da mesma freguesia, porque eu vejo-te assim, eu disse, queria fazer alguma coisa com a flipinha, a minha irmã com a flipinha, sim, aquela menina que nasceu quando estava no hospital, tem aquele problema nos braços, que é assim, porque é assim que eu me retrato, eu retrato-me a mim assim, é assim que eu te retrato. E é mais fácil o momento de ficar assim do que se tiveres com muitos outros rodeios, é aquela, rapariga. Pois, é verdade. E a minha irmã, tal, porquê não faz uma entrevista à flipa? E eu, olha, boa ideia, vou já comunicar, ainda nem tinha falado com o meu cunhado, depois é que disse ao meu cunhado e eu, tal, combina lá isso. E aqui estamos nós. Sei que também tens uma irmã. Sim. É mais nova. Sim, tem seis anos de diferença de ela, tem agora 15 anos. E como é que é a ligação dela contigo, quando foi ali naquela fase da infância? Não, nós émos sempre muito bem. Ela nunca questionou? Não, ela ficava muito irritada no jardim de infância quando os medinhos com 3 e 4 anos não têm assim, dizem as coisas muito boca para fora, então ela ficava irritada quando os miúdos perguntavam porquê é que eu tinha uma deficiência, porquê é que eu tinha as mãos assim, e ela ficava muito zangada, porque para ela era tudo normal. Sei que também fazes uns trabalhos, não é? Sim, agora já está um pouco mais parado, porque estou a dar mais ênfase ao meu mestrado, mas... Estás a tirar o mestrado, hein? Design de interiores. Mas agora estás em Lisboa? Sim, estou a tirar. Estou no primeiro ano, aquilo é dois anos e eu estou ainda no primeiro. Estás a fazer o que gostas. Sim. Isto agora, eu acho que não contei, eu fiz Erasmus. Ah, fizeste, pois isso não tinhas contado, há dois anos que não nos falamos, não é? Eu fiz Erasmus para Madrid, no ano passado, de setembro de 2019 até janeiro de 2020, portanto eu cheguei e Covid. Que bom! Eu cheguei e passado um mês ficou tudo desta forma, mas eu fiz, e eu estava um bocado tipo reticente, não sabia muito bem, eu fui fazer Erasmus, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, de seguir, se era mesmo a área que eu tinha escolhido que eu gostava, até que eu, por causa de umas disciplinas a escolher, escolhi umas de interiores, porque aquilo tem um número de actos específicos para a gente conseguir passar, e eu escolhi, por escolher, e depois eu fui às aulas e adorava aquilo, era a minha paixão, até que a professora no final das aulas, chegou a dezembro, ou já não lembro, e ela disse assim, ah, Filipe, tu tens de seguir isto, tu estás na área errada, tens de ir para isto, e eu, ah, mas não sei, não sei o quê, por causa das maquetes, e fazer maquetes não é algo que eu consiga fazer, e ela, ah, mas tens de seguir, tens de seguir, até que eu depois, quando acabei a licenciatura, reparei, ah, existe um mestrado que tem especialização em interiores, nem Lisboa, por isso vou. Como é que foi essa adaptação de, sei que foste também morar para as Caldas ou ias e vinhas? Não, para as Caldas, eu fui morar para uma residência de estudantes. E como é que foi essa experiência? Ah, eu adorei. No início, eu tive... Como é que foi a adaptação dos colegas, como é que isso foi tudo? No início... Bebe um bocadinho de chá, hoje temos chá e bolachinhas feitas por mim e pela mana. Estou um bocado cheia do jantar, então. Ah, mas está a milhar. Mas foi muito bom. Eu, por acaso, eu gostei imenso, podia ter-me dado super mal, mas gostei imenso daquela... É, meio que sair da casa dos pais, mas não sair porque ainda dependemos muita coisa deles, mas ao mesmo tempo temos a nossa liberdade e podemos escolher a horas que chegamos, a horas que comemos, mas depois ao mesmo tempo temos todas as tarefas de casa. Como é que é isso, fazer as tarefas de casa? Eu aprendi muitos e eu aprendi muita coisa nas caudas, mas aí aprendi... Mas aí nas caudas aprendi a cozinhar, aprendi a limpar, a limpar no sentido... Sabia limpar, não sabia limpar uma casa de banho. E para ti é muito mais difícil do que é para mim? É uma questão de hábito, acho eu. Eu habituei muito facilmente a limpar a casa. E não é algo que me faça muita impressão, a minha, porque... Sim, eu estou a dizer isso porque eu própria tenho dificuldade em fazer certas tarefas e agora... A minha era principalmente fazer a cama, fechar os lençóis e fazer uma cama de lavada é muito complicado. Apesar da nossa deficiência motora, que é assim que chamamos, que é a deficiência motora... É mesmo esse o nome? É mesmo o nome. O meu síndrome é síndrome de Tarr, mas nos braços, depois tenho síndrome de Blonde nas pernas, em que apanha-me a coluna. Depois tenho escoliose e as artroses precoces e isso. Comecei com gonartrose e pronto. Agora, ultimamente, a artrose tem-me mandado aqui a chatear um bocadinho. Não sei se tu também tens o mesmo problema das artroses ou ficaste livre dessa parte. Não, eu só tenho o síndrome de Ultoram, que basicamente é só uma deficiência nos braços e problemas cardíacos e asma. Por isso, de resto, é tudo... não tenho mais problemas nesse sentido. O que é bastante bom. É ótimo. Sim, eu lembro-me de, pronto, quando a tua mãe, a gente cruzava-se muita vez nas consultas da doutora Margarida Carvalho e havia aquela coisa, a tua mãe dizer, minha Filipinha, não pode ser operada porque tem problemas cardíacos. E se faz-te confusão não teres sido operada aos braços? Ou ter... podia haver ali um cristinho de esperança de ser operada aos braços? Ou não te faz diferença? Eu já não me lembro que idade tinha, se calhar já devia ter uns 12 anos. Eu, durante muito tempo, também fui seguida em Coimbra por um médico cubo no hospital... Deve ser pediátrico, não sei muito bem. E então ele... e quando eu tinha 12 anos disse que havia uma probabilidade de poder separar estes dois ossos. Aqui, separar basicamente estes dois dedos que eu tenho juntos. E ele disse que esteticamente ficaria mais apelativo, mas não sabia até que ponto é que funcionalmente me daria certo. E eu disse, ah, não vale a pena também. Já sei fazer tudo, agora voltar a estar casero, não vale a pena. Vivo na boa com estes dois dedos juntos. Pois, e tu na infância, agora também acabo por... Eu, por exemplo, tive imensa dificuldade na escola. Apesar, a minha vizinhança sem só rapazes, eu só gostava de jogar à bola e andar de bicicleta. Porque os meus vizinhos é assim, nós conseguimos, a Fatinha também consegue. E a minha irmã também curtiu-me muito isso, que era, eu consigo, tu tens que fazer. Eu e a minha irmã somos cinco anos de diferença. E era... Então, ela chegava a responder, a minha mãe é que conta isto muitas vezes e a minha falecida tia contava-me muito. Que era, ah, o Carmen dizia, eu faço, a Fatinha tem que fazer. E era, ela punha-me a... A limpar o pó. Ela chegava à idade, por exemplo, ali aos dez anos, já me punha a varrer. Ela chegava a me acordar às oito e meia da manhã, entre as oito e meia da manhã, para irmos limpar a casa num sábado de manhã, para termos depois o sábado, o resto do sábado livre. E lá íamos e pronto, e fazíamos aquilo. E eu não sei se contigo passa-se o mesmo. Com os teus colegas ou com a tua família, se alguém te disse assim, não, nós fazemos, a Filipe tem que fazer. A minha mãe me deu-me também sempre a ajudar nas tarefas domésticas. E limpava sempre o pó e o rio ao chão, aspirava, coisas simples, mas sempre... Sempre em que tire-te. Até é bom, porque não é por termos uma deficiência que não vamos fazer o mesmo com os outros. Até pelo contrário, às vezes até somos bem melhores com os outros. Não é estar aqui. Não é estar, mas sabes que às vezes... Eu senti-se hoje em dia nos minutos, não sei se contigo acontece o mesmo. Eu tenho à volta quase 10 sobrinhos e para mim não é impossível. Às vezes já estou como o Paulo Azevedo, que é para ele não é impossível. E ele escreveu um livro sobre isso e eu vejo muito nele. E acho que é isso, como para nós não é impossível, como é que um miúdo normal mandas fazer uma tarefa, ir varrer ou ajudar-te a lavar ou mesmo uma coisa simples, segurar num pau para tu serrares ou para partir, não consigo. Eles agora estão colocados muito numa bola de vidro de cristal em que tudo é... não é... Ai, não sei muito bem explicar-me. É que agora às crianças eu sinto, pelo menos, e eu não tenho assim uma grande diferença de idade de chegar para uma criança de 10 anos. Já, já tenho, mas... Sinto bem. Mas sinto que as crianças hoje em dia, como estão tão interligadas naquele mundo dos tablets e da internet... Sim, que não sabem o meio envolvente à volta, não. Não estão habituadas como se estivesse a falar-se todos, nem nada. Porque parece que não, eu ainda vivi nos últimos tempos antes de internet. Sim, porque tu és 11, 12 anos de diferença de mim e... A internet a mim só apareceu aí, quando eu tinha... Assim, mais na minha vida, só quando tinha 10, 11 anos, é que... E era assim muito esporadicamente, não era o tempo que passamos hoje em dia... Não é o tempo de brincar na rua. Sim. Eu, pelo menos, sinto-me uma criança feliz por ter andado a brincar na rua e chegava a sair da escola primária número 1, passava pelas ruas de trás para ir à fruta, antes de ir para a escola para levar a fruta na mochila como lanche e correr com os rapazes, irmos... As nossas brincadeiras, às vezes, quando não tínhamos aulas, principalmente ali na fase da quarta classe, era... Eu agarrava em alguns elementos da minha turma... Agarrava. Eu convidava-os e íamos para a fazenda, ter com os monstis a vós, para irmos brincar sem brincar, porque os monstis estavam a plantar batatas ou estavam a colher covos, estavam a fazer... Pronto, estavam a fazer trabalho na terra e era a nossa brincadeira, era ir ajudar os monstis muitas das vezes e hoje em dia os monstis só querem tabletes. É muito triste, mas é a realidade e ainda será pior, com o passar do tempo ainda será pior. Pode ser que não, eu sinto que há necessidade dos tempos antigos voltarem. Sim, mas eu acho que, por outro lado, as tecnologias estão a puxar cada vez até mais pessoas de mais idade e tudo. Se calhar aí até aos 70 anos já sabem o que é Facebook e sabem o que é internet e têm acesso para isso. Eu gostava que tu me perguntasses alguma coisa. Curiosidades que tu tenhas de mim. Não sei, eu não fiz muito trabalho de casa agora mesmo bem. Não. Sabes que eu, quando falo na Filipinha, que é assim que as pessoas todas se tratam, tanto na Cabeça Gorda como nos campelos, ou melhor, as pessoas todas que conhecem, é tudo é Filipinha como é Fatinha, que é... É um diminutivozinho. É, já parece o meu sobrinho Pedro que é sempre iinha e iinha, então é Filipinha e Fatinha, para ele agora era o top. E sabes que eu, quando falo na Filipinha, eu sinto um orgulho, sabes? E talvez tivesse a ver com esta ligação quando tu nasceste. Eu já tinha 12 anos, já tinha passado por um processo de anestesias e de operações e tu nasceres. E naquela altura a tua mãe cair vai lá ao colo, né? Sim. Que não somos só nós que precisamos de colo. Muitas das vezes os pais precisam. Mas para nós era tão natural falar de uma deficiência, porque é assim que tratamos das coisas, chamar as coisas pelos nomes. E eu até gosto de ver às vezes o lado positivo da deficiência. É tão boa. Às vezes no meu ciclo próximo eu digo, ai eu adoro ser deficiente, eu adoro me estacionar em qualquer lado. É fantástico. E eu não me pago nunca paquímetro. Ok, só se houver aqueles subterrâneos, mas de resto nunca pago paquímetro. Olha, mas... É a melhor coisa de sempre. Já e vamos, isto já é outra parte que eu também quero falar. Mas neste orgulho que eu sinto por ti, quando fizeste a primeira feira na Campela Arte, já foi há uns anos, foi quando fizeste uns trabalhos com garrafões, e eu assim, ai, que bom. A minha primeira venda, assim mesmo, de montar algo e tudo mais, foi na feira anual dos Campelas. Eu não me lembro o ano, mas foi na feira anual dos Campelas, por acaso. E depois, acho que a Campela Arte foi a minha segunda venda. Foi a seguir, depois fez a Campela Arte, sim. E sabes que, apesar de eu já fazia alguns trabalhos, tanto com a minha mãe, como com a minha irmã, já fazíamos alguns trabalhos, mas ver, cada vez que fala na Filipinha, eu sentir este orgulho, porque faz conta que te vejo, além de não termos aquela ligação de todos os dias. Sim. Mas quando nos encontramos é sempre horas a conversar. Claro. E depois é um orgulho tão enorme que parece que somos irmãs. Eu sinto isso. Foi uma irmã que me caiu no colo, porque nós acabávamos por ser irmãs do hospital. Passados 12 anos, nasci tu. E o hospital liga muito. Liga-nos muito. Ali o enfermeiro César, o Elidio. Porque o hospital é como se fosse toda uma outra vida. Pelo menos quando está-se internado tanto tempo, que os enfermeiros passam a ser família. Passa-se nosso pé. Por exemplo, a hora do... Depois tudo é uma grande festa. É a hora do banho, é a hora do almoço, é a hora do lanche. É tudo uma grande... Porque o tempo passa tão devagar que tudo é uma grande festa aí. E é isso. E é só orgulho. Por exemplo, quando tu me disseste, olha Fatinha, eu tenho um projeto para a universidade. Não sei se te recordas. Foi o meu primeiro projeto para a universidade. Chegas-me ao mercado de campelos, à minha banca... Fatinha, preciso... Por favor, eu e eu. Nesse dia que eu estava muito à conta, a final do semestre ia ser muita pressão. Ainda por cima eu tinha de ir trabalhar, porque na altura eu trabalhava no Buda, no Parque do Buda, a vender gelados. E então eu tinha meia horinha só para fazer. Fatinha, eu preciso mesmo, mesmo, mesmo que ajude-me aqui numa coisa. É muito rápido. É só tirar-se umas fotos. Então ajuda-me, por favor. Eu disse, claro. Eu disse logo, claro. E para mim foi muito, muito gratificante. E disse logo sim, porque tu fizeste um copo a pensar nas pessoas como nós. Porque nem toda a gente consegue agarrar numa chave normal, além de nós nos adaptarmos. E lembro-me que o copo era direito com um bico e atrás aparecia a forma do rec-reco. Sim, que era um enunciado, tínhamos de suportar também os sentidos e aí vinha a buscar o rec-reco, ao som podíamos passar com a colher. E também fazia com que tivesse maior atrito e logo não cairia tão facilmente as mãos. O que era bom para pessoas com paralisia dos membros superiores. Mas podias ir com esse projeto mais à frente. Sim, eu cheguei a fazer outros também assim mais ligados para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiências. Por exemplo, fiz um que era, quando eu estive em Erasmus, que foi só algo muito genérico, mas era como se fosse uma trotinete, mas para pessoas com cadeira de rodas. que elas subiam a partir de uma rampa e instalavam-se lá e depois iam na trotinetezinha. Como existe muitas vezes agora aquelas trotinetes elétricas, só que era adaptada a cadeira de rodas. E depois também fiz um que era um dos jogos para terapia ocupacional. Não sei se fizeste terapia ocupacional. Não cheguei a fazer. Mas pronto, eu fiz durante muitos anos e então em parceria com as minhas, em parceria não com a ajuda das minhas terapeutas, ex-terapeutas, eu fiz, o meu projeto final foi isso e acho que ficou muito giro. Não deu para ver mesmo se funcionava por causa disto tudo. Covid, mas pronto, é algo que me orgulho como ficou. E não desistir, não é? Porque... Olha, também vou aproveitar... Já está quase frio. A minha irmã é maravilhosa. Temos tudo aqui um preparo. Um chazinho das... das nove. Os ingleses é o chá das cinco, nós é o chá das nove. Mais das vinte e uma. Uma das vinte e uma. Sabes que eu, apesar de... Voltando outra vez ao orgulho que tenho em ti, e posso dizer que, apesar de ter orgulho de outras pessoas, mas em ti sinto sempre o coração muito cheio. Foi o coração cheio por ajudar... Ser terapia para a tua bem. Uhum. Porque a doutora Margarida Carvalho sempre tentou que nós fôssemos à consulta sempre no mesmo dia, às mesmas horas... Para haver ali um contacto. Para haver o contacto. Porque eu sempre fui habituada... Eu cheguei a uma altura a escrever com estes dois dedos. Porque estes não tinham função. E... E... Como é que íamos fazer a Filipe a escrever? Eu... Com dois dedos, doutora. Escreve com dois dedos. E ela... Isto... Eu, uma miudinha de 12 anos, respondi a isto para a doutora e... Fátima, mas eu não posso dizer à mãe da Filipe porque... Não, doutora. E? Vamos. Mas ela foi honesta. E eu disse... A Filipe não é diferente de mim. A Filipe tem que conseguir... E aqui estás tu. Uma mulher feita... A tirar o mestrado... E consegue escrever. E consegue escrever. Que agora estou a pensar bem... É com os três dedos. É com os três dedos. Agora estava-me a lembrar como é que... Como é que ia... Como é que eu escrevia. Como é que escrevias. Como é que escrevias. E... E é isto. Acho que... Há aqui um... Uma mensagem a transmitir. Sim. E... E também quero saber um bocadinho mais tipo porque... Quero saber associações que... Se alguém te contacta para associações... Nunca fizeste parte de nenhuma associação. Não. A minha mãe... A minha mãe... No início... Isto é o que eu me lembro assim muito... Resumidamente... A minha mãe... No... Os anos eu entrar na escola... Não... Quando eu entrei para o jardim de infância... Eu tive muito... Minha mãe teve muita dificuldade em arranjar-me um jardim de infância... Que... Adaptado... Não era bem que adaptar... Mas era que aceitassem... Os meus problemas... Porque na altura da cabeça gorda não aceitou-me... Não aceitou-me... Então foi por isso que fui para o do Vimeiro... Porque... Mas eu em campo eles aceitaram-me. Sim... E eu até andei na creche durante uns meses... Do menino de pessoas... Mas... Às vezes... Às vezes... Os educadores também não estão para ter um peso extra... Ali... Porque... Uma criança com 3 anos... Que eu na altura era super dependente... Dos terceiros... Era... Era quase preciso... Uma auxiliar só para mim... Depois é que se vai desenvolvendo... E... Depois... Também... É uma altura que a minha mãe seca a pessoa... Como seca a todas as mães... De pessoas... Com deficiência que seca... Teria dipado a APSIL... Porque não iria ter... Não iria conseguir ser totalmente dependente... E... Poderia ter algum atraso em ser de... Algum atraso mental... Mas não... Felizmente... Eu consegui sempre vencer e lutar... E... Fazer o percurso como todos os outros... E... Ainda bem... No sentido que... É muito bom ter a nossa independência e a nossa liberdade... Sim... Isso é muito bom... Sabes que... Não sei se sabes... Se calhar... Nunca falámos disso... Eu... Havia um desafio muito grande... Quando eu tirei a carta de condição... Que eu virei-me para o instrutor João... Era uma pergunta... Tu tiraste... Logo em automático... Eu tirei logo... Não... Tirei no Fiat... Ah... O Fiat... Eu também tirei no Fiat... Tanto que o meu agora é um Fiat... É o Ana... Ah... Mas é o Fiat... O Fiat... Eu e os Fiat... Não nos estamos muito bem... Mas tirei no Fiat... É o Fiat... O Fiat... De 95... Olha... Era um verde lá... Estacionado no fundo... Exatamente... Era o último... Então imagina... O último... As minhas primeiras aulas... Foi tirar... Ali na quinta aula... O instrutor João... Vira-se para mim e diz... Fateca... Que era assim que ele me chamava... Fateca... Vais tirar o carro daqui... Sozinha... Que eu vou ficar na rua... Não... Aquilo é uma curva muito apertada... Naquela... Garagem... Desculpe senhor João... Você não vai ficar aqui na rua... Rua... Vai ficar... Dentro do estacionamento a orientar... Não... Eu vou ficar ao pé deste carro... Que era quase ao pé do portão... Tinhas os carros... Mas tinhas as motas... Vou ficar ao pé deste carro... E tu vais tirar o... O carro lá do fundo... Ai meu Deus... Cinco aulas... Eu nunca conduzia na vida... Eu conduzia ao colo da minha mãe... E quando eu era... Era a minha dita... Nunca mais... Nunca mais peguei num carro... Nunca peguei num carro... Eu... Bem... Aqui vou eu... Tiro o carro... Para a frente... Para trás... Para a frente... Para trás... Vem ele... Manda-me um berro... Isso é para tirar... É para hoje... É para amanhã... E eu... Sentava o resto de aula... Ali para a frente... Para trás... Eu... Está bem... Olha... Ele enervou-me de uma tal maneira... Tirei o carro... Tirei logo o carro... E foi ele assim... Tens a certeza... Que nunca conduziste à quintal... Ou tirares um carro assim... É preciso você gritar comigo... Mas era tudo assim... Mas depois é assim... São maneiras... Não é aquele grito de enervante... Mas é... A maneira de nos despertar... Porque eles... Não é à toa... Que... Que já instruíram... Muitas pessoas com deficiência... E na altura que eu andei... Andei com... Com o Ivo do Oteiro da Cabeça... Não sei quem é... Andei com o Ivo... E andei com o Joel... Na altura o Joel... Também estava bastante delitado... Daqui há tempos... Viu... E... Estava bem bonzinho... Já tinha família... Já tinha constituído família... Também é outra pessoa... Que eu me orgulho bastante... É... Porque são... Ou seja... Somos pessoas... Diferentes e iguais... Ao mesmo tempo... Conseguimos fazer família... Sim... Conseguimos conduzir... Fazemos comida... Preparamos... As roupas para os miúdos... Que é o meu caso... Que... Que... Dou banho aos meus sobrinhos... Brinco com eles... Vou pô-los à escola... Vou piscá-los... Houve uma altura que... Hoje em dia não é tanto... Mas... Havia alturas... Em que a minha irmã trabalhava na creche... Eu chegava a tomar conta do meu Simão... Do filho mais velho... Dela... E... Ia pô-lo... Ia pô-lo à creche... Ia piscá-lo... A minha irmã chegava... Eu já tinha... Ou o banho tomado... Ou ele tinha comido... Eu ficava com ele várias vezes ao dia... Foi ali à volta do ano e pouco... Que... Que eu chegava a ficar com ele... Que foi uma altura também um bocado complicada... Porque estava a ficar um bocado depilitada... Mas... Acabei por ficar com ele... E além dele... Pronto... Já tinha tido mais velhos... E fiz sempre o trabalho dos miúdos... Sempre peguei neles... Sempre brinquei com eles... Tomava conta deles... Mudava a fralda... Que é uma tarefa super difícil... Era mudar as fraldas... Mas sempre fiz isso... Olha... Se fiz bem... Se fiz mal... Foi a altura que se passaram... Já passou... Foi momentos muito bons... E... E uma das minhas aventuras favoritas... Foi conduzir... Um camião... A sério? A sério... É que é totalmente diferente... Completamente diferente... É um mundo... Completamente diferente... Eu na altura que tirei a carta... Eu disse... Eu tenho que tirar a carta de pesados... Eu gosto tanto de conduzir... Isto na altura... Agora isto... Desde que eu estou mais com a artrose... Já não... Isto está-me a apanhar um bocado a cabeça... E então... Já... Já me foge um bocado da condução... Mas... Na altura... Eu gosto de conduzir... E pá... E se eu conduzisse uma coisa daquelas... Eu para o Sr. João... Ele... O fato é que... Contenta-te com o carro... Eu... Um dia... Eu vou conduzir um camião... Caso-me com um camionista... E eu... Tenho que conduzir um camião... Olha... E não é que foi mesmo? Os camiões têm mudanças... Tem mudanças automáticas... Ah... Ok... Conduzi... Dois mudanças automáticas e um de caixa manual... Claro... Uma marida a ajudar... Ah... E depois... A primeira vez que eu conduzi... Foi... Levei o camião... Da entrada do cintrão... Da bomba-ral... Até a área de serviço de sepsa... Bobic... Sim... Um bom bocado... Um bom bocado... Aquele ainda é 10... 15 minutos... Não, mas 10... E era um camião articulado... Ah... O repoco era só estrado... Não era nem frigorífico... Nem lua... Era mesmo só estrado... Na altura... E... Eu assim... Bem... Consegui este... Fiz... Ah... Um percento de incapacidade... Passa-me um médico... Não posso tirar a carta do camião... Estava na Áustria... E eu assim... Acabámos de estacionar o camião... O meu marido assim... Olha... Agora vais tirar o camião daqui... Vais dar a voltinha à rotunda... Voltas e vais expor o camião... Exatamente onde eu estacionei... E eu... Eu não vou fazer isto... Eu não vou fazer isto... Vais, vais... E agora... Ah... Fui eu... Fui ao camião... Olha... Mas é que aquilo... Para tu estacionares num espaço que tu pensas que não vai caber e cabe... E eu assim... Eu consegui... Fui dar a volta à rotunda... Consegui estacionar o camião e eu... Realmente... A proporção é completamente diferente... Ou seja... Uma vez que... Não há impossíveis... Porquê que eu ali estava a pôr o impossível? Só porque o médico... Às vezes o impossível é mais a nossa cabeça... É a nossa cabeça... Porquê que o médico diz que eu não podia tirar a carta? Porque tinha na altura... Tinha... Tinha 79% Depois agora... Há um ano e meio... Dois anos... Deram 89% Era mais de 10% E depois eu assim... Oh... Realmente... Está bem... Tenho outros... Tenho outros fatores que não posso tirar mesmo... Tenho... 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 Certas debilitações que não posso mesmo... Mas olha... Já... Desta vida... Já ninguém me tira... Já conduzi... Já conduzi... Já conduzi três caminhõezinhos... E um deles foi em Espanha... Estávamos em Espanha... E foi tirar o caminhão do sítio... Dar a voltinha ao parque... No meio daqueles caminhões todos... E aí estava em figurifico... Se não me engano... Damos a voltinha toda... Voltas a estacionar... E eu... Ah... Este sim... É difícil... Mas pronto... Mas... Mas é um mundo completamente diferente... Ah tá... Quer dizer da tua maior aventura... A minha maior aventura... Assim... Não foi... Conduzir um caminhão... Não foi conduzir nada... Mas eu contava em Erasmus... No ano passado... Já foi este ano... Em janeiro... Eu decidi... Que eu queria... Fazer uma viagem... Em Espanha... Uau... E ninguém tipo... Do meu grupo de amigas... Ninguém estava muito para aí virada... Então eu... Praticamente marquei tudo... E fui durante uma semana sozinha... Para o sul de Espanha... Fazer o sul de Espanha todo... Não foi bem todo... Não foi bem todo... Mas... Fui a... A Granada... Depois Córdova e Sevilha... E depois voltei de avião para as... Para Madrid... Sozinha... Tipo... Foi assim... Uma aventura... Daquelas mesmo... Eu tenho mais... Tenho... 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 Tenho aventuras de... Além de ter corrido 12 países em caminhão... Uhum... Alguns deu para visitar... Outros não... Não é? Porque... Nem sempre fazemos os descanses... Onde se possa ir passear... Sim... Tem que aproveitar horários... E era só... Só ele conduzir... Além de... De ter tido estas pequenas aventuras... Mas... Não... Não conduzia... Só... Era só o cheirinho... De... De condução... Porque horários inteiros não fazia... Também não tinha carta... E... Outra aventura assim... Destas... Doze... Dos doze países... Foi a Inglaterra... Atravessar o barco... Para a Inglaterra... Anquete de França... Para a Inglaterra... Exatamente... E eu... Eu nunca andei nisto... Eu já andei de barco... Mas era na Nossa Senhora... Em Peniche... Em Peniche... E eu... Ah... Isto é que é... Boa vida... Eu vou pensar... Uma vez... O mar estava super agitado... Eu vou com o tabuleiro... E começo a andar de um lado para o outro... A minha sorte é que ele vinha atrás de mim... E segurou-me... Porque... É o que eu fazia mesmo... De um lado para o outro... E outra... Foi... E outra... Foi... Foi ir à Bélgica... Sozinha... Minimamente sozinha... De avião... Que eu nunca tinha andado de avião... Isso foi em Janeiro... De 2020... E então... E então... Então andaste também recentemente de avião... Sim... Foi... E então... E que estás a andar de avião... Ou... Sabes... O gostar... De andar lá em cima... Não... Ai eu ando... É muito secante... Eu gosto é... É secante... É assim... Eu gosto é... O vantar... Que é o que ninguém gosta... É o vantar... E o pousar... Que é a adrenalina do... Adoro... Mas eu acho que isso... Também tem a ver... Um bocado com o escotismo... Porque eu pertenci aos escoteiros... Durante 10 anos... Durante 10 anos... Fui escoteira... Fora os outros anos que andei atrás... Porque os meus irmãos eram escoteiros... E então... Andei ali um bocado atrás... Neste momento é o meu compadre... E o meu compadre Carlos... E também o Jorge Damas... Era eu e a Cristiana... Na altura andávamos as duas... Éramos as duas meninas que andávamos para trás deles... Então às vezes íamos para as atividades... E foi nisso... Fui para os escoteiros... E isso ajudou-me muito a ser super independente... Sei que... Tu não foi o caso... Tiveste sempre... Nunca andei nos escoteiros... Mas... Mas deve ser algo que... Interliga muito as pessoas... Sim... Aprendes imenso... Aprendes... Aprendes a lidar com o próximo... Aprendes... A dar... A saberes dar mais... Do que receber... Eu pelo menos falo por mim... Porque... Receber... Eu fico sem jeito... E eu adoro dar... Enche o coração... E este ano... Comecei... Fiz uns apelos... Uma pequena... Ideia que eu tinha já há muito tempo... Que era... Lançar o desafio... Para doar brinquedos a quem precisa... Só que eu nunca tinha aquela coisa... Quem precisa... Quem não precisa... Fazer levantamento das pessoas... Nos agregados familiares... E assim... Bem... É este ano... O agrupamento 648... Na altura... Tiveram uma reunião de lobitos... Com a minha irmã... E a minha irmã... Disse... Olha... Vou falar com a minha irmã... Onde é que pode entregar... Ela liga-me... Olha... Tivemos entregar... Sempre no centro social... Para o que é o de campelos... Eles normalmente têm... Parte dos agregados... E eu assim... Espera... Mas eu... Depois de desligar... Eu assim... Espera... Mas eu... Eu tenho família... Tenho agregados... Que precisam... O que é que eu fiz? Ligo à... À doutora Olga da Crenche... E digo... Doutora... Eu... Tenho esta situação... Assim... Assim... Mas também tenho pessoas... Que... Que precisam... Que eu conheça... Estar nesses agregados... Como é que fazemos? A Fátima... É que sabe... Se a Fátima quiser... Doar brinquedos... E nos ajudar... Com os nossos agregados... Nós agradecemos... A Fátima vem ter comigo... E... E fazemos... Pronto... Doar a lista... Dos agregados... E fazemos essa parte... E depois a Fátima vê... O que é que eu... Tá bem... Comecei a ver a lista dos agregados... E há... E... Só às vezes... Acabo por conhecer... E eu assim... É mesmo isto que eu quero fazer... E... E foi... Foi uma aventura... Foi uma aventura... Nem foi uma aventura... Foi... Foi algo que eu já queria fazer... Porque... Nós todos... Nós damos... Damos durante o ano... A várias pessoas... Nós não somos dar brinquedos... Não somos dar coisas fúteis... Mas este ano... Com... Com o Covid... E com isto tudo... Quis fazer algo diferente no Natal... E quis fazer a diferença... Não... Não sou de... De gavar... Porque eu sou muito fácil... Calmo... E vamos... Estou a falar nisto... Derivado... As pessoas terem aderido... E derivado... Ter conseguido chegar... Fora... Os agregados familiares... Com o centro social... E para o que... Teve que ajudar... Só numa parte deles... Consegui num total... O consegui com eles... E consegui... À parte... Para vinte... Agregados... Cada agregado... Constituía... Quatro... Cinco... Crianças... E eu... Enviei-lhe... 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 Os brinquedos... E... O que é gratificante... É ver no olhar... Daquela mãe... Que estou assim... A fazer a diferença... Para o Natal daqueles filhos... Ah... Está bem... São brinquedos... Não... Não são... Não são só brinquedos... São livros... Para eles aprenderem... Ou então... É um carrinho... Para começarem... Com a motricidade... Porque depois temos crianças... E os brinquedos... Também abrem imensa... Imagina-se... Exatamente... E faz falta... Este tipo de brinquedos... Faz falta... Não é... Um tablet... Não é... Um jogo... Mas sim... Mas sim... Brinquedos didáticos... E era... E era a minha... E era a minha função... Era essa mesmo... Era dar... Dar algo... Que... Que fizesse a diferença... E... E outra parte... Também foi... Acabei por também... Arranjar para os bombeiros... E é isto... E... Descobri que era mesmo isto... Que eu queria fazer... E... Queria fazer algo contigo... E... E... Quero... E ainda quero... Porque é uma ideia... Que eu tenho... Há 20 anos... Portanto... Quase tanto... Como a atividade... Desde... Eu dei que dizia... Eu qualquer dia... Tenho de fazer qualquer coisa... Que eu flipar... Nós já estamos a fazer algo... Já estamos a... É um princípio... É um princípio... É verdade... E... E... Queria mesmo... Fazer algo contigo... Numa associação... Eu por exemplo... Eu estou sempre... Sempre... Ou quase sempre... Talvez... Não tanto como gostaria... Mas... Festa de campelos... Estás lá... Estou... Eu estou lá... Posso não estar todos os anos... Mas... A maioria das vezes... Estou... E... E... Isso também é um bocado... Porque é assim... Festa de campelos... Refere-se a... Maria do Rosário... Que é a minha mãe... Carmen Martins... E Samuel Antunes... E depois... Claro... Vai a família toda... Como vai a família toda... Eu acabo assim... Pera lá... Então e o pão? As senhoras do pão... Precisam de comer... Eu trato das senhoras do pão... E fico por ali... Pelas senhoras do pão... Acabo por depois... Estar... Um bocado naquela dinâmica... Depois houve um ano... Olha Fatinha... Já que estás aqui no pão... E está mais calmo... Vejo fazer a parte dos... Aqui do restaurante... Porque não temos ninguém... E acabei por ir para a caixa do restaurante... Depois... Houve outros dois anos seguidos... Que fui com a professora Rosália... Para a parte do buffet... Porque fizeram buffet na parte de cima do salão... Do restaurante... E eu disse... Olha... Realmente... Ainda fui ao bar... Ao queda livre... Até às tantas da manhã... Com os miúdos... Porque não tinha ninguém adulto... E eu... Está bem... Eu vou para a parte do cachê... Não há problema... Eu vou... E depois assim... Realmente... No fim... Da festa acabar... O primeiro ano que eu corri... Estes sete oures todos... Eu disse... Maria do Fátima... Quem foi eu? Tu fizeste... Tu marcaste ponto em quase... Marcaste ponto... Ah... Fora isso... Chegava ali uma altura da noite... Que eu fazia a transação... De um lado para o outro... Porque era preciso isto aqui... Porque... Não se nota... Mas é engraçado... Quando uma pessoa está com a t-shirt da festa... Toda a gente o conhece... Eu tirava a t-shirt da festa... E era mais... Passava a ser... Ah... Esta miúda anda aqui no meio da gente... E pá... Era uma cena... Era uma cena assim... E eu assim... Não... Tenho que andar com a t-shirt da festa... A t-shirt da festa dá-me... Teja a trabalhar... Ou não... Dá-me... Dá-me espaço... E... Sempre foi nesse... Nesse âmbito... De... Trabalhar... Porque a festa dos campelos... Para mim... Só faz sentido... Se eu estiver a trabalhar... Na altura fazia sentido... Quando... Quando o meu pai era vivo... Que eu ia... Dançava com ele... E ele também... Queres mais? Eu ia roubar aqui uma bolachinha... Se comenta... E então... Acabava por... Passar por aí... Mas depois... A festa dos campelos... Começou a fazer sentido... Trabalhar... Num ano que... Comecei a trabalhar... Foi em 2012... Na altura fiz o estágio... No centro social... Para o que é o de campelos... Em controle de qualidade... Alimentar... Foi na altura que eu acabei o curso... Nas Caldas... Quando tirei o curso técnico laboratório... Com controle de qualidade... Fui para lá... Fazer uma estágio profissional... Para o centro social... E... Nisto... A dona Isália... Olha... Festa dos campelos... É preciso pão... É preciso isto... É preciso aquilo... Eu... Tá bem... Ficas responsável por essa parte... Eu... Fico... Mas fico... Pensei que... Se o senhor houvesse mais alguém... Não... Eu chegava a sair... Às sete da noite... E buscar... O pão que sobrava do dia... Ia fazer... Ia largar aquilo... Na padaria... Voltava para a festa de campelos... Para ir organizar as senhoras para aquela noite... Porque depois já estavam lá... E depois era preciso chariça... Era preciso fermento... Era... Tratar dessas pequenas coisas... E eu ficava assim... Realmente... Eu hoje penso... Afinal... Talvez estivesse já a fazer a diferença nessa altura... Mas nessa altura era tão nova... É... Eu ficava assim... Olha... Ainda bem... E... E acho que... Acabo por ser... Por pôr aqui um bocadinho de... De Deus no meio... Porque Ele é que nos mete as pessoas no caminho... E... E é nesse sentido... Que... Que vejo um bocado a parte também do associativismo... Portanto... Queria-te perguntar sinceramente... Se... Se... A minha ideia for para a frente... Se tu queres fazer parte de um projeto qualquer maluco... Pode ser... Que eu meta na cabeça... A mim pode ser... Encaixa sempre... Isto é tudo uma questão de organização do tempo... É como eu penso... Organizando o tempo cabe tudo... Isto... E... E um dia pertences à junta de freguesia... O que é que tu dizes? Já que estamos num ano de eleições... Caso... Eu não sou... Eu não ligo muito à política... Vou ser honesta... Eu agora falo... De política... Eu... O meu... O meu... Assim... Imagina... Eu estou lá em Lisboa... Eu não ligo mesmo muito à política... Até... Há pouco tempo... Eu não sabia a diferença entre a esquerda e a direita... Só quando comecei... Ter maioria... Ser maior de idade... E ter de votar... É que comecei a... A perceber... A tentar entender mais um bocado... Para o meu voto... Fazer alguma diferença... Mas... Eu... Por exemplo... Eu... Um dos... Não é bem o meu... Um ídolo... Eu adoro o presidente da República... O professor Marcelo Rebelo de Sousa... E... Eu estando em Lisboa... Eu queria... É normal ver-se muitos famosos... E muitas caras conhecidas... E era uma pessoa que tu gostavas de conhecer... Era o professor... O professor Marcelo Rebelo de Sousa... E o mais engraçado... Um dia que eu estava a comentar com um professor meu e uma colega minha... Que adorava conhecer o professor Marcelo... E... A minha escola fica... Na baixa... De... No Chiado... Ali mesmo... À volta de tudo... E perto fica o Grémio Literar... Que é uma... Uma fundação muito importante... De... Literatura... E nesse dia... Eu vinha a sair da escola... Super... Feliz... Para ir ao metro... Eu acho que sou muito bem disposta... Na minha cabeça ando sempre assim... Mas é que andas... Ando sempre assim... Aos saltinhos... E vinha nos meus pensamentos... Quando reparto... Numa senhora muito bem vestida... Assim... Militar... Mas... Com aquelas... Fardas todas chiques... E... Formais... E eu vinha a apreciar... E... Olho para o lado... E vinha ao professor Marcelo... E eu... E ele assim... Ah... Vês... Sonho concretizado... Sonho concretizado... Foste falar com ele... Ele... Eu fiquei... Eu fiquei... Pasmada... Fiquei em estado de choque... Eu não tive reação... Fiquei só a olhar... E ele assim... Olá... Continua a andar... O quê? Ficaste tipo aquelas medidas... Quando vêm aí os... On Direction... Super... Só que a mim foi com o... Com o professor Marcelo Rebelo de Sousa... Eu acho que ele é uma... Uma... Não é uma personagem... Mas é uma pessoa tão importante... E também ao mesmo tempo tão humilde... Que... Eu... Não sei... Mas eu acho que ele até é humilde... É muito humano... E muito humano... Por exemplo... Agora ele... Ele recandidatou-se para... Para as eleições... Foi numa pastelaria... Em... Perto... Sim... De Belém... Poderia ter sido algo... Num congresso... Super... Não... Mas é algo muito humano... E... É... É como nós todos... E referimos um bocado a isso... Sabes que o professor... O professor Marcelo... Sempre foi muito... Muito humano... Mesmo antes dele... Ter candidatado... A presidente... Ele sempre foi muito das pessoas... E para as pessoas... Porque ele já fazia voluntariados... Ninguém sabia... Só começaram a saber... Agora que é... Foi depois... Ou sabiam... Mas como não era... Só porque era comentador... Na altura... Não... Não tiveram essa importância... Não teve esse impacto... E depois... Automaticamente passou para presidente... Então é todo um dia... Temos que ir... Professor Marcelo... Vai dar a comer aos pobres... Professor Marcelo... Vai fazer voluntariado em tal sítio... Não... A pessoa já o é... Porque isso não se força... Se tu não és genuinamente... Vai-se notar e vai transparecer... E ele já o era... Eu também... Eu só começo a reparar nisso... Há uns anos para cá... Que é como eu disse... Eu não ligava assim... Tanta política para... Ter alguma noção do... Do pré-presidente... Quando ele ainda era comentador... Lembro-me que ele comentava na TV... Mas não... Seguia muito o trabalho dele... Mas acho que é uma figura que até... Eu gosto muito dele... E acho que... Faz muito bem continuar lá no... Lugar onde ele está... Aqui... Tenho estado aqui a pensar... E... Tenho pensado nisto algum tempo... Agora... Respondo a outra pergunta... Sim... Poderia ir à Junta... Mas teria de haver um bom estudo... Anterior... Anterior... Para eu entender... Qual seria a minha função... E o que é que eu estaria a acrescentar... Eu penso muito... E nós somos um bocadinho... Esquecidos... Tanto a nível... Muitas das vezes... A nível... Tanto juntas... Como câmaras municipais... Como presidenciais... Somos muito esquecidos... A parte do deficiente... E eu vejo isso muito na Associação Salvador... O trabalho que ele tem feito... Tem sido extraordinário... E um dia... Eu disse... Eu tenho de fazer algo... Com a Filipa... Não sei porquê... Tem que ser contigo... Tal... Claro que vai envolver muito mais pessoas... Nunca fiz... Nunca falei disto... Praticamente com ninguém... Foi só no outro dia... Que a minha irmã... Queria fazer algo contigo... Foi quando ela disse... O porquê... Porquê não convidar a Filipa... Para teres uma conversa com ela... E nós falamos muito... Praticamente ninguém sabia... Que nós falamos muito... Nós falamos muito... Principalmente na minha banca... No mercado... Campelos... Nutelas e Bagatelas... Agora seria um... Tens que lá ir a... Um... Spot publicitário... Que apostaria uma banca... Em vez de ser frutos... É verdade... Não... Sabes que nós... Eu vejo... Porque a ideia que eu tenho contigo... Porque tu estavas lá numa banca... Uma vez a vender os teus... Sim... As tuas pecinhas... Em vez de lá... Eu não sou boa com dados... Mas ainda tive uns... Será um ano e tal... Numa banca a vender... Trabalhos que eu fazia... Foi assim... Um impulso... Para... Foi na altura que eu só aparecia lá... De vez em quando... Porque andava a trabalhar fora... E... E era isso... Nós podemos oferecer muito mais... Às nossas terras... E... Ao nosso concelho... Às nossas freguesias... Ao nosso concelho... E quem sabe... Ao nosso distrito... Sim... Estaremos aqui... Para tudo... Além de... De eu integrar... Com... Com outras ajudas... E estar sempre... A dinamizar... Com outras associações... E é isto... Se tu me dizes a mim... Que nunca estiveste numa associação... Nunca ninguém te convidou... Nunca nada... Não... Que eu me lembro assim... Não... Eu também sou um bocado... Despassarada... Às vezes... Em algum sentido... Imagina... Eu sim... Por exemplo... Também deve acontecer contigo... As pessoas... Quando vais na rua... Olham tanto para ti... Que tu acabas por não ligar nenhuma... Sim... Acabas por... Por seres invisível... Tu fazes mesmo... Esse trabalho de invisibilidade... Então... Podes já ter intentado... Que não repara... Ei... Sabes que isso... Nós temos que trabalhar... Ao contrário dos outros... Quando não nos convidam... Nós impusemos... E eu faço... Às vezes faço um bocadinho isso... Vou me impondo aqui... Vou me impondo ali... Quando estou bem de espírito... Porque às vezes... Não... Sim... Mas... Sabes que eu faço um trabalho... É um exercício mental... É... É ir... Por exemplo... Da minha casa... Vou... Ou vou ao pãozinho da avó... À padaria... Ou vou... À papelaria design... Ou vou à biocampelo... Ou à farmácia... Ou mesmo à igreja... Vou... Vou a pé... Ou vou ao mercado social... O tempo todo... Que eu faço... De casa... Até... Ao local... Ou mesmo quando vou ao supermercado Dina... Ou à Ana Luísa... Ou ao Mãe de Ser... Ou vou ao Manoel Josué e filhos... Esse trajeto todo que eu faço... A pé... Eu digo adeus a imensa gente... Às vezes eu acho-me tão importante... Eu assim... Olha que giro... É tudo a dizer-me adeus... Eu passo o tempo todo... Adeus... 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 E assim... Mas eu estou pior que o presidente... Às vezes vejo isso... Eu assim... Realmente... Porque... Eu como andava sempre de carro... As pessoas não me viam... E acho que é isso a saudade... Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Muito comunicativa... E... E cada vez que eu faço esse trajeto... Posso fazer todos os dias... Mais que uma vez por dia... Vou sempre dizer adeus... Eu acabo de abaixar o braço... Às vezes nem posso abaixar... Tenho de andar sempre com o braço assim... Tenho de andar sempre com o braço assim... É verdade... Mas... E é muito mais fácil as pessoas... Reconhecerem-nos... Do que nós reconhecemos as pessoas... Eu vejo muitas vezes... Eu digo adeus para pessoas que eu nem conheço... Mas se a pessoa me cumprimentar... Eu vou cumprimentar de volta... Mesmo que eu não saiba quem é... Porque eu poderei já ter encontrado com ela... Numa ocasião qualquer... E ela lembrar-se-me... E eu não lembrar-me dela... Porque é muito mais fácil... As pessoas lembrarem-se-me... Por causa da minha deficiência... Que é uma característica marcante... Do que eu lembrar-me da pessoa... Porque... Tenho cabelo castanho... Ou... Não... Não vou... Não vais... Não vais por aí... É um filtro que... Mas já... Pode ser... Onde é que está? Ah... Espera aí... Eu vou... Estavas-me a perguntar... Se... Isto... É um bocado... A logística... Isto sem produção... Sem aqueles técnicos todos... Da Cristina Ferreira... Ou da Julia Pinheiro... Onde tu foste? É verdade! Pois... Foi eu... Eu fui à Julia Pinheiro... E já estive na casa da Cristina Ferreira... Não estudes mais propriamente... Sabes que eu... Quando estive nas Caldas... As Caldas... Além de ser... Uma cidade... Mas torna-se um bocado mais pequeno... Mais pequeno... Mais pequeno... Mais deserto do que Torres Pedras... A casa também sentiu mesmo... Eu senti isso... Eu estive mesmo lá a viver... Estavas a perguntar... Se eu estive lá a viver... E... Eu fui para lá a viver... No meu primeiro ano... Em 2005... 2006... Fui em Novembro de 2005... Porque depois estava assim... Muito desgaste... E estive lá... Porque tu ainda fizeste ir e vir... Durante a hora? Depois fiz... Depois... Por depois... Em 2006... Tirei a carta... 2006... 2007... E então... Como estava a tirar a carta em Torres? O que é que eu fazia? Vinha de comboio... Acabei por deixar a casa... Os comboios de cá... São... São péssimos... Ah, mas... Olha... Não, são péssimos no sentido... Dos horários... Sim... Você acha... Na minha altura não... Na minha altura não... Era um espetáculo que tínhamos... Na minha altura não... Tínhamos horários muito bons... Eu chegava até uma hora e meia... À espera do... Do comboio... Do comboio... Mas... Voltando... Voltando lá... Eu estive a viver nas Caldas... E foi uma aventura assim... Viveses em Xona... Agora... Mesmo ao pé da Católica... Católica é aquela... A seguir ao hospital... E da mata... Sim... A mata fica... É mais ou menos... A mata... É assim... Tens o hospital do teu lado... Quando vais a subir do teu lado direito... Depois é a mata... E depois... Tens aquela parte de mata... Onde passa ali o toma... Do teu... Tens como quem vai para a ramada... E tens logo o teu lado esquerdo... Ali um cortezinho... E eu vivi mesmo ali... A uns 200 metros da escola... Vivia com uma senhora... Já de uma certa idade... Que ela tinha quartos para alugar... E... E vivi com ela... E isso deixou os meus pais... Muito mais descansados... O meu pai dizia... Ah... Tens que ir... Tens que ir... Ah... Vais lá... Vais gostar... Minha mãe sempre me mais receia... Acho que as mães... É mais essa parte do receio... Mas não... Depois tive aquele apoio todo... Meus irmãos... A aventura... A aventura de ir pôr a menina... Às caldas... Porque parece... Ovar os sacos todos para a semana... Para ver se ela não passa fora... Parece ser um sítio tão perto daqui... Mas para quem... Fica lá a morar... É como se fosse na outra ponta do país... Quando dizemos... Eu não senti isso... Não... Mas eu quando dizia... Às vezes... Eu passava duas, três semanas sem ficar... Depois dizia... Ai... Eu vou a torres finalmente... Mas sabes... Eu não senti isso... Porque eu estive lá a viver com essa senhora... Depois mais tarde... Veio uma professora... Que dava aulas... Dava aulas de primária... E dava também explicações... E às vezes quando eu tinha alguma dúvida... Porque ela optou por ser professora de primária... Além dela ter formação para mais... E algumas dúvidas que eu tinha... Mesmo a nível de línguas... E tudo era com ela que eu... Que eu pedia explicações... E depois acabava por dar... Eu dar explicações... Aos netos da senhora com quem vivíamos... Mas foi uma aventura muito gira... Olha... Aquela coisa de... Os pais irem nos pôr... E ver com quem tu vais morar... E como é que vai ser... Eu lembro que eu ia olhar... E olhar as noitadas... Não te esqueça onde vais... Se não eu vou... Sim... E depois aquela coisa de tranquilidade... Sim senhora... Ela... Até está... E depois dizia... Sabe... Ela é uma boa menina... Ela... Ela... Gosta disto, disto e disto... Veja lá... Se houver alguma coisa... Você liga... Não... Acho que vai estar bem... E foi... Eu dei-me super bem... Eu tive... Pena... E durante o tempo todo... Que eu estive nas Caldas... Quando a senhora lá esteve... Mesmo depois de eu sair... Ainda cheguei a visitar a senhora... Várias vezes... Antes dela sair daquela casa... Depois da idade... Também não me perdoa... E acabei... Acabei por ficar ali... Com um elo de ligação... Mas as Caldas em si... Como estavas a perguntar... Aquilo é um deserto... Não tem... Eu estava habituada a uma vila... Em que os cafés estão abertos até tarde... Uma pessoa ia para o café... Jogar matraquilhos... Ia ver o pai a jogar snooker... Eu fui dessa geração... E depois... De repente... Queres um café... Pepe café à noite? Não há... O café que havia... Era atrás da nossa casa... E fechava... Às oito e meia da noite... Às oito e meia da noite... Estávamos a jantar... Na altura não havia... Aqui agora é... Praça dos Bares... Que basicamente... Imagina... A senhora não ia comigo para lá... Nessa altura... Nessa altura... Tínhamos... Tínhamos o... Tínhamos o... O que era o antigo Roxy... E tínhamos o xadrez... Íamos para a EZAD... À quinta-feira à noite... Era dia de Ladies Night no xadrez... Então lá íamos... Eu não me via... O meu cartãozinho... Aquilo era engraçado... Dava para os meus colegas todos... Eu pedia uma bebida... Que era um sumo... E eles... Como bebiam outras coisas... Vá ao meu cartão... Fazer rodada por eles... Para eles consumirem também... À borla... Porque nós não pagávamos... Nessa altura... As mulheres não pagavam... Então como era... Ladies Night... Mas cheguei a ir também... À EZAD... A um dos testes... É lá mesmo... Ao pé dos militares... E então cheguei... Cheguei a ir às festas lá... E depois achava piada... Porque eu... Como era a mais pequenina do grupo... Não sei se a tu sentiste isso... Mais ou menos... Nós éramos com os sons... Na mesma altura... Por isso... Sim... Mas por ter a minha deficiência... Era assim... Eles faziam uma rodinha... Para mais ninguém dos outros... Porque a gente sabe como é... A parte da EZAD... E dos baros à noite... Então era assim... A partir das quatro da manhã... Tudo numa rodinha à minha volta... Ninguém toca a menina... E eu dizia... Meninos... Está na hora de ir para casa... Vamos para a tua casa... Mas eles... Muitos deles eram mais velhos que eu... E diziam... Está na hora do chazinho e das torradas Maria... E eu... Está... Porque nas escaldas era tudo Maria... Era tudo o primeiro nome... Está assim... Vamos para a minha casa... Na minha casa até às seis... Sete da manhã... Iamos para as aulas... Era o tempo de cada qual ir à sua casa... Tomar um dos... Trocar de roupa... Aulas... Aulas... Era assim... Na sexta-feira chegávamos lá... E tínhamos os mesmos professores... E então era... O professor das oito... Via-nos assim meias a dormir... Depois... A aula seguinte... Porque depois que nós cruzávamos... Cruzávamos todos os professores... Nada... Ninguém abria a boca... Na segunda aula... Depois... Por exemplo... Eu tinha Biologia... Por exemplo... Das oito e meia... Às dez... Tinha das oito e meia... Às dez... A T7... Ia ter... Biologia... Das dez... Ao meio-dia... Então depois... O que é que acontecia ao meio-dia... Na hora do almoço... Que era quando nos reuníamos todos... Então... Meninos... Uma professora de Biologia dava-se muito bem connosco... Até era-me bioquímica... E então... Ele dava-se muito bem connosco... E estávamos sempre... Sempre nos intervalos... Todos juntos... E eu... Então... Houve noitada... E já... Não se estou... Alguma vez... Noitada... Até parece... Então... Não houve... Não... Nós fomos para a casa da Maria... Bê chazinha... Comer torradas... Foram para a casa da Maria... Que horas é que se iram? Então tivemos a tomar o pequeno almoço... Porque éramos... É assim... Eu nunca andava... Só com a minha turma... Tinha... Turmas mais velhas... Éramos todos... Turmas diferentes... Eram uns da T8... Eram outros da T7... Que era o número da turma... Eu era da T12... Da turma 12... E então... Aquilo... Faz conta que era... Um bocadinho de cada turma... Tudo na minha casa... Então aquilo... Não... Só fomos para a casa da Maria... Bê torradas... E ver chá... E era isso que eles... Eles cumpriam... Quando eu dizia... Que as 4 da Maria tinha que ir para casa... Então... Vamos todos... E... E não te vamos deixar sozinha... Já que estás sozinha... Porque a senhora à quinta-feira... Comia para as filhas... Para me deixar sozinha... Para me deixar a casa... Para ter também o meu espaço... E os meus amigos... E nunca proibir os meus amigos... Independentemente do vícios... Que eles tivessem... Isso é muito bom... Porque até pelo contrário... Eu conseguia aquela parte... Os meus amigos que contavam comigo... Não estavam no vício... Fosse o vício que fosse... Não estavam... Respeitavam por eu não ter vícios... O meu vício era... Beber o meu café... Cheio de torradas... Era o chaias de torradas... E cheguei a jogar-se no carro com eles... E a snooker... Na altura era a rádio bar... Que nós íamos... Iamos à rádio bar... Que era por cima da católica... Que era ao bar do Beto... Do falecido Beto... Do cantor... Era dele... Era dele... E nós íamos para lá... Para a macacada... Porque eu não sabia jogar snooker... Só sabia jogar matraquilhos e mal... E... E depois... Era aquela brincadeira... Vá Maria... Vais conseguir... E eu... Vai gozar com o outro... Era sempre assim... E... E eram estes... Estes dinamismos de... De desafiar... Não sei se contigo aconteceu o mesmo... Já não deves ser dessa altura... Depois também frequentava os outros sítios... Eu tive uma experiência... Um bocadinho diferente... Nesse sentido... Porque... Eu vivi numa residência de estudantes... Feminina... Então... O que é diferente... Basicamente... Eu vivia com mais... Cento e tal... Raparigas... Pois... Eu vivia numa vivenda com... Pronto... Uma casa arrendada... Sim... Tive sorte que... Até dezembro do primeiro ano... Eu morei... Eu vivi... Totalmente num quarto... Com outra rapariga... Mas depois... Arranjei um quarto... Houve uma vaga para um quarto individual... E eu tive um quarto individual... Que era só assim... Muito melhor do que muitos quartos... Que existiam fora da residência... E eu... Basicamente... Nós fazíamos tipo... Tínhamos assim... Já um grupo de 20 raparigas... Que já é... Normalmente... Na residência de estudantes... As raparigas isolam-se muito nos quartos... As pessoas... Mas nós tínhamos assim... Um grupo ainda grande... Que nós... O que fazíamos... Tipo... Várias... Áreas super diferentes... E de mestrados... E de licenciaturas... Diferentes zonas... E muitas vezes até eram das de Erasmus... Que juntavam-se... Nós fazíamos tipo... Cozinhávamos... Fazíamos... Imagina... Noite da pizza... E mandávamos vir montes de pizzas... Ó... Noite tipo... Disto... Noite daquilo... Até tipo... Os funcionários... Irem-nos lá... Mandar calar... Que já era uma da manhã... E nós estávamos todas... Tipo... Lá... Gritar... Foi muito divertido... Depois quando saíamos... Também... Imagina... Vinte raparigas... Que muitas vezes não calhavam... Imagina... Dez raparigas... Assim tipo... A irem tipo... Para algum sítio... Que parecia que não... Sempre fazia... Sempre em milsa... Risota... E estávamos sempre tipo... Sempre em grupo... Ou seja... O teu enquadramento nas caldas... Foi maravilhoso... Não é? Então... Eu tive assim um... Quando tu tens bases... Seguras... E... Confiança... Consegues ultrapassar-se... Muito mais rápido... Eu também... Eu não sou muito de sair... Não gosto assim... Tanto de sair... Nem de beber... Nem de nenhum dos vícios... Mas eu adorei... A minha experiência nas calas... Porque não se baseou só... Naquela experiência típica... De universidade... De sair à noite... Todos os dias... Também sair... Mas... Mas é mais o desafio... De viver sozinha... Sem os pais... Sem ninguém... Que possa fazer as coisas... Foi super divertido... Eu achei o máximo... Depois também trabalhei na residência de estudantes... Masculina... Que era no Avenal... E é no Avenal... E não sei se conheces... Mas é uma residência tipo... Super escura... E tipo... Fica no Avenal... O que é que lá fazias? Eu era tipo... Eu... Ficava aos fins de semana... Das... Quatro... Às nove da noite... A fazer a vez... Tipo... Entre um funcionário e outro... Basicamente ficava... Perto da porta... A ver quem é que entrava... Fazia-se a porta de... Tipo... Coisa... Isso aconteceu... Alguma coisa... Então... Aquela... Aquela... Tipo... Resilência é super sombria... Tem uns corredores... Do tipo dos filmes... Eu lembro que uma vez... Tipo... Ficaram sem água quente... E calhou no meu turno... Oh, meu Deus... E então... Não... Não calhou no meu turno... Mas calhou no meu turno... Ir lá ao canalizador... E eu... Como não era daquela residência... Eu não sabia onde eram as coisas... E então... Nem sabia quem era o homem... Entrou-me um homem... Tipo... Dez da noite... Assim... Ah... Vem arranjar os tubos... E lá... Você sabe para onde? É para aí... É lá para o fundo... Super... Medricasquera... Não vá lá você... Eu fico aqui... À espera... E eu penso... Ai... Espero que não seias tipo... Nenhum ladrão... Ou nenhum... Nunca se sabe... O que para aí vem... Mas pronto... Foi assim... Uma experiência bem engraçada... Trabalhar numa residência de Santos... Mas que ainda... Os meus pais... Estavam com um bocado... De céticos... Uma rapariga ali... No meio... Também de cacadocente e tal... Rapazes... Mas isso é normal... Eram super respeitadores... E... Super simpáticos... Não havia... Contra... Nem nunca tive... Nada contra... Sabes... Essa parte da universidade... Quando a tua mãe me veio dizer também... Que ias para a universidade... O que é que ia fazer... Foi a mesma coisa quando foi para a carta de condução... Quando tu vieste... Ah... Vou tirar a carta de condução... Fiquei feliz... Porque... É o que eu digo... Eu digo... Disse... Nem me recordo se lhe disse... Eu acho que cheguei-lhe a dizer... Então a Filipe a fazes bem... Tem que ir... Ela é... Toda despachada... Porque tu és toda despachada... Sim... Só que eu achava... Ou seja... As nossas conversas... Era sempre mais como... Mais embrunhada... Mais entroftida... Não eras tão aberta... Mas a universidade fez-te... Abrir... Abrir esses horizontes... E... E também com o passar do tempo... Dos anos também... Eu até sou uma pessoa bastante extrovertida... Mas é preciso... Ganhar confiança... Não é... Logo assim... Muito... De repente... Agora... Estavas a... Estavas a dizer... Que estiveste na casa da Cristina Ferreira... E... Na antiga casa da Cristina... Que isto agora... Na CIC... Não é... Quando lá foste... Que agora é a casa feliz... Sim... É... Continua o mesmo... O mesmo formato... O mesmo formato... A que programa é que tu foste nessa altura? Ai... Foste à Júlia Pinheiro... Sim... Eu fui à Júlia Pinheiro... Acho que... Não sei o nome do programa... Tardes da Júlia... Deve ter sido algo... Júlia... Ou algo assim... Assim... Às Tardes da Júlia... E como é que foi essa experiência? Já tinhas ido antes? Não... Já tinha ido antes... Portanto... Já tinha uma noção do que é todo... Foste de programa... Também não sei o nome... Achei que era com o João Baião e a Andreia Rodrigues... Também um programa da tarde... A tarde é... Não é... A tarde é a sua... Que isso é da TV... Não... A nossa tarde... Acho... Pois é isso... Mas era algo assim... Oh... E a primeira experiência... Boa tarde... Qualquer coisa assim... Imagina... Aquilo que a gente vê na televisão... Não tem nada a ver com todo o backstage atrás... E câmaras... E são câmaras assim... Que andam no ar... E depois fazem planos... E depois... Não te extraíste com... Com aquela agitação toda... É um bocado... Ou conseguiste dominar... Essa parte... Eu fiquei um bocado nervosa... Eu não consigo ver as... As entrevistas... Porque eu fico... Primeiro... Essa entrevista que eu fui... Com a Andreia Rodrigues... Eu não me reconheço... Porque eles... Eles nesse dia... Disseram que eu tinha de fazer o cabelo... E maquilhagem... Então... O meu cabelo é normalmente... Meio liso... Eu decidi fazer uns caracóis... Então... Eu sempre colho para mim... Eu não me reconheço... Eu fiquei tipo... Que raio... É que eu decidi... Escolher nesse dia... Tanto que eu não... Depois da Julia Pinheira... Eu disse... Por favor... Alise-me só o cabelo... Porque eu não quero assim... Grandes coisas... Grandes aventuras... Qual foi o feedback... Que tiveste também... Dos dois dias... Eu depois... Elas mostraram o meu Facebook na altura... E tudo mais... Eu tive... Tive aí... Algumas dezenas de mensagens... Tanto... Principalmente positivas... A terem que... Eu era uma força de... Mostraste alguns trabalhos... Sim... Mostrei... Também tive algumas encomendas... E... Subiu imenso feedback... Na altura da página... E tudo mais... E tive bastantes mensagens... E que eu... Que era... Uma... Eu não leio muito bem... Uma força da natureza... Uma força da natureza... E... Há mensagens relativamente a esse aspecto... Nesse aspecto... Sabes que eu às vezes... Essas mensagens... Eu não... Eu... Não vejo com bons olhos... Não é não ver com bons olhos... Mas é mais das pessoas que escrevem... Porque... Nós somos força da natureza... Para quem não consegue... Para quem acha que há impossíveis... Porque nós... Não vemos... Os impossíveis... Não é? Sim... Essas mensagens... Mandar ou não mandar... Não é assim... Não nos vai fazer diferença... Não nos vai fazer... É um bocado egoísta dizer... Mas não nos vai fazer grande diferença... Ao final do dia... Saber que... Que alguém nos está a dizer... Alguém que não nos conhece... Que viu só 20 minutos... Daquele programa... Que nem era eu... Para mim não era eu que estava ali... Não eras tu... Não era verdadeiramente eu... Tanto que... Eu depois... Eu lembro... Eu devia andar no décimo primeiro ano... Eu depois da entrevista fui... Fui dormir à casa de uma amiga minha... E depois... No dia a seguir... É que o meu cabelo abaixou um bocado... E eu... Ah... Era isto que eu queria... E não consegui... Porque eu não me sentia eu... Pois é todo... Exageres que não... Ah... Então a nossa conversa aqui... É... É assim... É o que tu gostas... Eu gosto... É assim... Uma conversa bem formal... Bem informal... Bem informal... Que não há assim... Sim... Não há um guião... Porque a televisão é muito guiada... E muito... Mas aquilo é mesmo... Uma entrevista... Sim... É uma conversa... E é termos um bocado... Pormos a conversa em dia... E tentar passar aqui a mensagem... Que não somos assim... Tão diferentes das outras pessoas... E agradecemos que não haja aquele tipo de mensagens de... Ai... Vocês são uma força da natureza... Ai... Nós estamos convosco... Não... Não estão... Porque... Quem está connosco... Eu sinto isso... Quem está connosco... É quem realmente está connosco todos os dias... É a nossa mãe... O nosso pai... Os nossos irmãos... Os sobrinhos... Que às vezes até fazem perguntas... Ó tia... Tu tens os braços tão pequenos... Não... A tia sempre teve estes braços... E olha isto... Um dos meus sobrinhos... Que deixou-me de ver durante este tempo da pandemia... Tu tens os braços mais pequenos... Não... Não tenho... Os meus braços são iguais... São exatamente os mesmos... Não... Não... Tu tens os braços mais pequenos... Eu assim... Olha... Vamos conversar... Sabes que a ti é igual aos outros... É igual a tua mãe... É igual ao teu pai... Simplesmente faça as coisas... Com mais tempo... Ou demora mais tempo... Mas nós somos todos iguais... Somos diferentes... Mas somos iguais... Sim... Eu sei... Logo a resposta... Sim... Eu sei... Mas a partir daí... Parece que ficou um clima... Ou seja... A criança... Antes da idade que tem agora... Não reparava... Não tinha o sentido... Depois como teve tanto tempo sem me ver... Quando eu acabei por estar em contacto com eles... Houve aquele choque assim... Calma... Despertei... Porque é esta fase... Estas idades... Entre os... Os sete... Oito... Nove... Dez anos... Que eles começam a ter... Esta realidade... Enquanto... Quando eles te veem todos os dias... Para eles é igual... Para eles é igual... Não... Os meus braços sempre foram assim... Mas isso deu... Porque... Neste caso não... Porque os pais até... Até incutem muito bem... As diferenças dos outros... Isso tudo... Mas... Através disto... E acho que passa um bocado por aí também... Os bullying... E... Por falta de educação... Sim... Porque a educação vem de casa... Não é o caso... Não é o caso... Por isso é que eu fiz bem... Que não é o caso... Porque ele até é muito bem formado... E... E tem uma boa educação... E... E é alertado para estas situações... Enquanto vejo outros miúdos de rua... Eu também estou... Apesar de estar... Com... Com a banca da minha mãe... No mercado de campelos... Estou na banca do pãozinho da avó... Em que faço... De terça... A sexta... Estou lá sempre... Das nove... Das nove ou das oito... Depende... Mas normalmente é das oito... Em tempo normal... Porque depois quando vem as férias... Torna-se... Pronto... É... É um bocadinho mais tarde... Por exemplo... Ao sábado e ao domingo... E dias de feriado... Tenho pão das nove... À uma da tarde... Das nove da manhã... À uma da tarde... E da terça... À sexta... Tenho das oito... À uma... À uma da tarde... À uma da tarde... E... Vejo os miúdos... Quando vão ao pão... Com os pais... E ainda apanham... Assim... Ó pai... Ela tem os braços... Ela tem os braços pequenos... E eu virei-me para a criança... E disse... Olha... Pois tenho... Mas sou igual a ti... Se calhar não devia ter respondido isto à criança... E depois... Eu ignoro muitas vezes... Eu quando fazia as vendas... Não... Mas eu não ignoro... Eu não ignoro... Eu não ignoro... Porque eu disse... Às vezes até ficava a querer ver o que é que os pais iam responder... Assim... Só por curiosidade... Não... Os pais muitas das vezes ficam calados... E o custo é-me ouvir um pai dizer... Coitadinha... Isso é o pior... Uma vez... Houve uma senhora... Acho que ainda é pior do que... É uma força da natureza... Uma vez uma senhora foi à banca da minha mãe... E... Foi lá... Foi-se aviar... Não é? E diz-me assim... Ah... Tu tens essa mão tão parada... Porque eu movimento muito para a direita... A minha esquerda é mais parada... É como a minha... E eu disse-lhe assim... Não... A minha mão é igual... Ah é... Mas esta mão é normal... E essa tão paradinha... E eu... Não... E virei-me para a senhora... Arrecassei... As mangas... E disse... Não... Arrecassei as mangas... E disse-lhe assim... Não... Está a ver... Este braço... É igual a este... Este fez duas operações... Este fez só uma... Este tem mais funcionalidade que aquele... Mas... Eu sou igual... Até tem a ver também com a mão que tu escreves... Logo aí é mais também... É assim... Não... O meu lado... O meu lado direito... É... Sempre funcionou melhor... Do que o meu lado esquerdo... É como a mim... Foi muito mais parado... Ah... E eu disse para a senhora... Não... Ah... Eu sempre fui assim... Em trinta... Trinta... E três anos... Eu sempre fui... Fui assim... Não... Ah... Mas... Mas tu não tinhas os braços... Bem... Eu... Não... Ah... E eu conheço a senhora... A senhora diz que não se lembra de mim... Ah... Que a minha mãe fazia na altura... Apoio domiciliário... Ah... E eu com dois anos... Dois anos e pouco... Acompanhava... Ah... Nesse serviço... Porque pronto... Como era a mais nova... Eu tinha dois anos quando ela começou... E... E eu então... Convivia muito com os idosos nessa altura... E eu lembro-me da senhora... Na altura de irmos dar o comer a ela... Irmos lá pôr o comer... E... A casa dela... E eu viro mesmo assim... Realmente... Depois fiquei a pensar... Mas a minha mãe conhece-me há tantos anos... Devia estar a fazer-se cá a confusão... Com... Certeza... Porque como não me vê há tanto tempo... Ah... E eu pensei... Eu estou assim... Estou diferente? Não... Também... Também já não te vi há tanto tempo e... Não... As pessoas... Ou seja... Tenho o feedback das pessoas... Que... Quando estão muito tempo sem me ver... Retratam a fatinha... Com 10... 12... 14 anos... Não mais que isso... Sim... Parece que cheguei ali há quase dos 15 anos... E estagnou... E estagnou... As pessoas não... Não pensam que já vão lá mais 15 ou... Ou mais 16... Ou mais... Não interessa... E... E... Acabo por perceber... E isto tudo para voltar à parte das crianças... Quando tenho uma criança que vai-me pedir um pão... E os pais dizem... Paga lá a menina... Ou... Paga lá a senhora... E a criança fica com o dinheiro ali... E eu saio... Detrás do balcão... E digo... Olha... É um euro e trinta... Que é o preço do pão... Normal... E... E ela... A criança fica assim... Começa a tirar o dinheiro... Até parece que tem... Tem coisa e assim... É como se fosse tipo... No... No... Não é nojo... Mas é... Se eu tocar... Eu vou pegar... Algo assim... É mesmo isso... Será que é algo infeccioso? Tenho esta parte... Mas depois ao fim de duas... Três... Quatro... Vês as pessoas... As crianças irem lá... E... E depois tenho umas que vêm mesmo... Pegam-me dizendo assim... A senhora para mim... Começa... Olha... Olha... E eu... Assim diz... Olha... Eu quero saber... O que é que eu tenho nos braços... E eu acabo por explicar... E era tão bom que... Esta parte dos pais... E dos avós... Porque os avós... É a parte fundamental... Nas crianças... E acho que acabam por... Os avós... Os bisavós... Principalmente os bisavós... É muito... Ah... Coitadinha... E os avós também... Sim... Eu acho que a população aí... A partir dos... As pessoas mais idades... É... Mais uma coisa... Ah... Coitadinha... É... E a parte da coitadinha... Nós não somos coitadinhas... Não... A gente faz tudo... Nós não somos coitadinhas... Sabes o que é que a gente diz? Acho que é mais coitadinho... A pessoa que está a dizer... Que nós somos coitadinhas... São... Sabes porquê? Porque acho que... A mentalidade deles... Aí sim... É coitadinha... Porque não têm formação... Para... Suficiente... Para dizer... À criança... Ou ao jovem... Ou na educação... Das crianças e dos jovens... Dizer... Sim... Há pessoas diferentes... Não é só os mendigos que existem... Não é só as pessoas da casa da APSI que existem... Ou da APSI... Há pessoas também... Não é só as das associações que existem... Mas sim... Existem pessoas que estão no mundo cá fora... Que estão na nossa sociedade... Que se impõem como seres humanos normais... E que... Fazem a vida igual... Simplesmente... Deficiência... Igual... Uma ausência de um membro... Sim... E nós temos a ausência de dois membros... São os dois membros superiores... E isto... Falta... Agora... Também... É... Só vou terminar, Filipe... E é isto que falta... E... Vejo... Em miúdos autistas... E nós... Aqui na Terra... Temos... Alguns... E... E... Tenho uma ligação... Há certos que eu tenho uma ligação... Muito... Muito forte com eles... E houve uma vez... O Gustavo... Foi com o pai... Ao supermercado de Dina... E... E olhou para mim... Disse-me olá... E tudo... Ele era... Era miúdo... Era pequenino... E eu vou... E ele ficou assim... Olhar para mim... Ele disse-me olá... E eu disse-lhe olá... Tudo bem... E o pai... Olha... É fatinha... Lembras-te dela? O que é que ela tem nos braços? E eu expliquei-lhe... E... E é engraçado... Eu expliquei-lhe... E a capacidade do miúdo autista... Compreender... Porquê? Que há alguém diferente... Porque ele também é diferente... E sentir-se... Não... Eu estou... Foi essa a sensação que eu estive... E... E... Peço desculpa à pessoa em questão... Se eu estiver a pensar errada... Que é... A sensação que eu estive... Naquela criança... Que hoje já é um jovem... E que sinto... Que ele consegue fazer... E talvez eu tenha feito essa diferença... Porque... Olha... Não tem os braços... Porque... Não... Vamos explicar... E... E vejo que eles têm muito mais capacidade... Para absorver... Que tem... Que existem pessoas... Com mais... Ou... Com diferenças... Não é com mais... É... Também... Também têm diferença... E que não são só eles... Sim... Do que... Uma criança normal... Que seja normal... Porque nós... Para nós somos normais... Sim... As pessoas que não têm problemas... Já são normais para elas... Será que o mundo normal... Não está no que idealizamos na cabeça? Eu acho que... Sim... Porque... Para mim... Eu considero-me uma pessoa normal... Já cheguei... E esta conversa... Eu tive esta... Esta discussão... Com... Com o meu cunhato... Que era... O que é que é ser normal? Eu... 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 É mesmo como diz... Acho que atualmente... O normal... A definição de normal... Vem na cabeça de cada um... Enquanto... Para nós ser normal... É sermos assim? Sim... Para uma pessoa que não tenha uma perna... Se é normal... É ver pessoas sem perna... Porque... A normalidade... Isto é como a moda... Se eu decidir... Que a moda... É andar de ténis... Com... Roupa da Cachemira... Ou... Ou da H&M... Uma túnica... É... Se não é um salto alto... Com... Com... Com umas leggings... E uma camisola... Também é moda... Somos nós que definimos... E... Somos nós que vamos definir... O que é normal... Portanto... Normal... Acho que é sermos todos diferentes... E agora... Pegando também um bocado na moda... No sentido... Não se... Imagina... Deves ter alguma dificuldade... Para comprar roupa... Não... Nenhuma... Porque eu não compro roupa... Não... Nem... Mesmo... Imagina... Mesmo... Que não... Ou isso... Não tens dificuldade... Nem precisas de fazer... Remendo... Faça algumas bainhas... Não estou a apontar isto... Porque imagino... Todas as minhas partes de cima... Olha... Vão ao corte... Estás a ver... Não vai ao corte... É uma camisola normal... Como fosse para a minha irmã... Não estou a dizer... Me faz imenso... É diferente... Porque... Ou seja... O teu cotovelo... Praticamente... Quase começa no teu ombro... É completamente diferente... Eu tenho muitas roupas... Que... Tive que emendar... Eu tenho casas... Porque... Principalmente... Roupa de inverno... É algo... Me usar duas... Aquele... Fica choro isso... Fica mesmo choro isso... Por isso é que eu ando sempre de colete... Porque assim... Viste uma camisola ou duas... E... Eu... Há dois anos para cá... Desde que... Uma pessoa... Comecei a perceber... Que já não crescia... Mais assim... Mesmo que esteja mais um centímetro... Ou... Não faz grande diferença... Comecei a cortar todas as minhas camisolas... Porque... Eu... Eu sentia muito isso no inverno... Não gostava nada... Porque... Imagina... Tenho duas camisolas por dentro... Todas dobradas... Mais o casaco... Fica aqui uma grossura... Depois fica muito... E depois... Eu quando... Eu... Eu tive essa... Essa parte de emendar... Foi... Foi o ano passado... Não... Foi... Foi o ano passado... Quando foi... A Campela Arte... Foi... Não... 2019... Foi a Campela Arte... E o que é que aconteceu? A minha roupa foi toda emendada... Foi o casaco que foi posto... Foi posto à medida... E foi... Foi o vestido... Foi... Foi tudo emendado para mim... Para eu ir desfilar... Sim... Porque eu de vez em quando também... Eu só me meto em aventuras... Eu e as aventuras... Foi para ir desfilar... E foi frisado mesmo... Que a roupa tinha sido emendada para mim... Eu fiquei com a roupa... Tive outra situação... Que foi um casaco... Eu adorei o casaco... Eu já... Tempo que eu queria comprar um casaco daqueles... Mas depois quando eu vou vestir o casaco... Porque é assim... Ou porque é... E ali não... Porque eu tenho muita... Muita coisa que é de ir... À parte das crianças... Eu vou à criança... De tamanho... X... E tenho roupa para mim... Eu adoro ir à roupa de criança... Porque é mais barato... E à roupa... Depende... Sim... Mas normalmente... Às vezes é mais barato que a roupa de adulto... E às vezes também... Me dá mais gira que a roupa de adulto... Sabes que eu... Eu não compro muito roupa... Porque assim... Além de ser pequena... Tenho imensa gente que me dá roupa... E... E a roupa boa... E claro que... Se eu tenho essa faculdade... Pois a minha roupa dura muito tempo... Eu sou uma pessoa muito estimadinha na roupa... Tirando com trabalho com lexívia... É... Porque... Eu sou muito poupadinha... Eu tenho roupa... Que ainda era da minha irmã... Que a minha irmã usou durante não sei quantos anos... Às vezes a minha irmã cruza-se comigo... E vê assim... Olha... Ainda tens essa camisola? E eu... Tenho... Olha... Vê lá... Está como nova... E ela... Realmente... Já tenho não sei quantos anos... Achas que me preocupa? Não me preocupa... É uma coisa que eu raramente... É um casaco com o XPTO... Ou... Ou uns ténis... Adoro gastar dinheiro... Em mochilas... Ou em malas... Ou carteiras... Ou em ténis... Ou botas... Eu gosto... E no calçado... No calçado também não sentes alguma dificuldade? Eu por exemplo... Sim... Em botas principalmente... Tenho super super dificuldade... Porque... Como o número não é muito certo... Qual é o teu número de calças? Porque o calço são 34... 35... Então... É lá isso... É... Se for Sabrina... É o 33... Portanto... Se tiverem sabrinas boas para oferecer... Eu aceito... Ela aceita... Se for... Um tipo de bota... Ok... Então eu consigo calçar também três números... Agora... O tipo de bota... Se eu não tiver a palmilha de compensação... É o 34... Se for ténis... É o 35... Com a palmilha de compensação... Ou seja... Tudo depende... Mas normalmente é sempre 34... 35... O 33 é só se usar Sabrina... Porque com a Sabrina eu não uso... E a Sabrina é só para uma ocasião... Ou vou para um desfile... No caso da Campela Arte... Ir para o desfile... Ou se eu vou para uma cerimónia... Sim... Normalmente tento sempre enquadrar os... Como hoje... Eu tentei comprar um salto... Agora por causa disso... Eu também... Calço de 35... Tentei comprar um salto... E então... O 35 fica-me tão largo... Que é... Mas não salto... Eu não sou muito salto... Mas... Quando eu preciso de alguma cerimónia... Ou de algo mais específico... Preciso de assim... Estar mais composta... E não... É muito complicado arranjar calçado... Eu passo um drama... Mas tu é o 36... Não viste? Não... Só às vezes nas botas... E é porque usa-se mais meias... Então... É mais isso... Não... Eu... Também tenho essa dificuldade... Porque... É aquela transição de... Ah... Não é calçado... De criança... Mas também não... Não é calçado de adultos... Por amor de Deus... Alguém... Que faça um calçado... Entre médio... No 34... Um calçado de adulto... Mas também no 34... Exatamente... E isso acontece... Mas eu às vezes... Por exemplo... Eu gosto muito de comprar... Na Forio... Aqui em Campelos... Porque eu chego à loja... E sei... Exatamente... Digo... Mário... Quero isto para mim... E ele diz logo... Olha... Tu... É isto... Isto... E sei satisfeita... Uhum... É... É assim... É assim... Uma coisa de... Tete a tete... Quase... Uhum... E depois é assim... Além de ser... Além de como... Darmos valor ao comércio local... Uhum... Uhum... Mas também gosto... De sentir-me numa loja... Em que as pessoas saibam... O que é que eu gosto... Sim... Porque quando tu vais às grandes superfícies... Perto... Não... Ninguém sabe quem... Muito... Eu fui uma vez a Lisboa... Uma vez... Várias vezes... Já fui a Lisboa... Mas houve uma vez que eu fui com a minha irmã a uma loja... E aquilo... Era o meu mundo... Então era botas por todo o lado... Eu adoro calçado... Era botas... Era... Isto... Era aquilo... Era aquilo... E eu... Adoro... E assim... Isto... É o meu mundo... Pensei eu... Uhum... Vou... Não... Não gosto... Não há o mau número... É... Eu sim... Eu costumo ir principalmente a Seaside comprar... Porque aquilo tanto dá para tu veres logo as crianças como dos adultos... E eu para comprar um par de sapatos... Eu estou aí à volta de um mês... A ver todos os modelos... E a experimentar todos os modelos... Até ver um que me caiba bem no pé... E que me fique bem... E que não... Porque eu tenho o pé também muito magro... E fino... E caem facilmente o pé as coisas... Então... É um drama para comprar sapatos... E sentamos já num mundo à parte... Sapatos... Pois é, Filipinha... Estamos mesmo a terminar... Obrigada... Por teres vindo... De nada... Obrigado eu... Por teres recebido também... E espero que tenhamos conseguido aproveitar alguma coisa desta conversa... E transmitir alguma coisa aos... Aos que estão a ouvir... Aos espectadores... E que faça a diferença em alguém... E cá te espero... Para um próximo projeto... Nosso... Quem sabe... Fazermos um bocadinho a diferença... Que ninguém se lembra de nós... Pode ser que com isto... Se lembrem... De mim é normal... Porque... Sabem que eu sou normal... Sou normal... Entre aspas... Que eu faço um bocadinho tudo... Agora... Tenho... Não é pena... É... Sinto-me constrangida de... De haver pessoas piores do que eu... Quando digo cá sempre... Para alguém pior que eu... Existe sempre... E tu... É... És um exemplo... Uhum... E um exemplo a seguir... E... E tenho pena das pessoas... Às vezes não se lembrem... Não é... Lá está... É a parte da pena... Não é pena... É constrangimento... Que as pessoas não se lembrem de ti... Para certas... Atividades... Como também eu sou... Assim mais... Mais reservada... E estou mais no meu cantinho... Tens que vir cá... Mais vezes... Sim... Estás sempre coisas a fazer... Sim... Durante... Imaginando-se cá... Durante... A maior parte... Agora acabas o teu mestrado... Agora também estou de férias... Mas cá... No meu dia-a-dia... Eu... Eu sinto também muito que é tudo muito... Escola-casa... Escola-casa... Que... Acabas o teu mestrado... Daqui a 10 anos... Ah não... Menos... Se calhar... Um projeto... Talvez daqui a uns 5, 6 aninhos... Agarramos alguma coisa... Juntas... E fazemos... Lembrar... As pessoas que nós existimos... E que há alguém pior que nós... Sim... Sim... Porque nós somos só nós... Mas alguém pior que nós... Boa noite... E obrigada...